Por gentileza, nós, então, solicitamos TV Câmara, tudo certinho, solicitamos, então, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e serviços públicos em propriedade particular na data de 24 de 2 de 2018, conforme denúncia feita pelo vereador Marião Mortari. O ouvido, a partir de agora, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta Casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, eu chamo o depoente, senhor controlador-geral do município, senhor Alexandre Lima, por gentileza. Inicialmente, em nome da comissão, na condição de presidente, em nome do nosso vice-presidente, o vereador João Caos, nosso relator, o vereador Jorge Trindade, o Jorjão, agradecemos a sua presença e agradecemos também a sua compreensão para, diante da solicitação que tivemos de que o senhor pudesse comparecer a partir deste momento. Então, no início, já queremos lhe informar, solicitar os seus dados pessoais, seus dados pessoais para o cadastramento na CPI, seu nome completo, sua idade e endereço completo. Alexandre Gai de Lima, data de nascimento 27 de março de 1972, endereço Avenida Medianeira, 1547, apartamento 501. Senhor Alexandre, nós também registramos que continua acompanhando a reunião da CPI o nosso colega vereador Admar Poçobon, que continua acompanhando conosco. Senhor Alexandre, o senhor fica advertido na forma da legislação vigente que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nesta CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1353-2018 e, de imediato, passo, na condição de presidente, eu passo a palavra ao senhor, inicialmente, não para respostas às perguntas que nós iremos fazer, mas, se o senhor desejar, fazer alguma saudação inicial. Não, só agradecer a gentileza, presidente, quando o primeiro agendamento da primeira convocação o senhor prontamente postergou motivo de viagem a Brasília já previamente agendada. Agradeço a gentileza e acho que, da mesma forma, acabei devolvendo, não é, que estava previsto para o dia 28 e, gentilmente, também estou aqui para colaborar. Exato, nós tínhamos a convocação inicial para a próxima quarta-feira, antecipamos para hoje prontamente atendidos pelo senhor, agradecemos também essa compreensão. Eu farei algumas perguntas e, logo, a seguir, os colegas vereadores também estarão encaminhando as perguntas, se assim achar necessário. Secretário, ou posso, assim, chamar, está na condição de secretário, se nosso corregidor, ou melhor, controlador-geral do município. Primeiro, como chegou ao seu conhecimento as denúncias efetuadas pelo vereador Mario Mortari? Por que foi o senhor o primeiro a vir a público prestar esclarecimentos acerca da referida parceria? Já estava a depósito dos documentos comprobatórios? Primeiro, essa é a primeira pergunta. É, é a primeira pergunta. Como chegou ao seu conhecimento as denúncias efetuadas pelo vereador Mario Mortari? E por que foi o senhor o primeiro a vir a público prestar esclarecimentos acerca da referida parceria? Já estava a depósito dos documentos comprobatórios quando foi a público fazer esses esclarecimentos? Foi no sábado pela noite, provocado pelo repórter Maico Rosauro, até nem sei se ele é repórter, acho que é a informação dele. Quando fui em estado, em torno de 21 horas, pelo WhatsApp, fui questionado por ele e, a partir daí, fui atrás das informações. E de que forma chegou até o senhor, então, essa denúncia através do repórter Maico Rosauro? Isso. Foi através daí que o senhor... Sábado de noite, que eu estava em uma confraternização com a família e fui em estado pelo WhatsApp por ele. E o senhor, por quais motivos o senhor entende que o senhor foi o primeiro a vir a público prestar esclarecimentos acerca deste fato, dessa parceria? Porque eu fui o primeiro a responder publicamente. E o senhor não tinha nenhum documento comprobatório dessa parceria naquele momento? Não, não. Até o momento não existia nenhum documento oficial a respeito da denúncia. Está bem. Eu gostaria, só para que a gente possa, o senhor... Quando eu lhe digo que o senhor foi o primeiro a prestar esclarecimentos e a própria imprensa lhe procurou para isso, gostaria de, só para que a gente retome um pouquinho, para que a gente possa reavivar na nossa memória os seus esclarecimentos acerca do assunto, a gente vai reproduzir uma entrevista sua na RBS sobre o assunto. Quando chegam da região central do Estado, a Câmara de Vereadores de Santa Maria abriu uma CPI para investigar a suposta utilização de máquinas públicas numa propriedade particular. A comissão foi criada a partir de uma denúncia de um vereador que teria flagrado máquinas e matéria-prima para conserto de estradas dentro de uma propriedade privada. Agora, para saber mais sobre esse caso, nós vamos direto, aqui ao vivo, até Santa Maria para conversar com o Maurício Rebelato. Caiu o sinal, vamos tentar retomar aí o vídeo. Senão a gente continua aqui, mas vamos tentar. Ele parte para... Não tem como adiantar um pouquinho. É rapidinho. O travou na minha melhor onda, que vacilo. Destrava aí, galera. A gente segue agora com as notícias que chegam da região central do Estado. A Câmara de Vereadores de Santa Maria abriu uma CPI para investigar a suposta utilização de máquinas públicas numa propriedade particular. A comissão foi criada a partir de uma denúncia de um vereador que teria flagrado máquinas e matéria-prima para conserto de estradas dentro de uma propriedade privada. Agora, para saber mais sobre esse caso, nós vamos direto, aqui ao vivo, até Santa Maria para conversar com o Maurício Rebelato, que nos traz mais informações. Bom dia, Maurício. O que a Prefeitura diz sobre essa denúncia? Bom dia, Daniela. A Prefeitura disse que as máquinas e as pedras estavam dentro da propriedade porque não havia lugar na estrada. E que o dono dessa propriedade comprou o material. São as chamadas parcerias público-privadas, em que normalmente a população acaba arcando com parte do material e a Prefeitura entra com a mão de obra. Aqui na cidade, esse tipo de parceria também acontece em outros casos, como a gente vai ver agora na reportagem. A polêmica começou com o conserto da rua Antônio Ovidio Severo, no Minuano. A Prefeitura informou que fez uma parceria. Ganhou as pedras e o óleo diesel para a obra de um médico, dono de um terreno na rua. Ao município, coube fazer o serviço com as máquinas da Prefeitura. Mas o vereador, Marion Mortari, do PSD, postou um vídeo nas redes sociais, mostrando que as máquinas estavam dentro do terreno do médico. A prefeitura mais uma vez se defendeu, alegando que o terreno particular foi usado apenas como depósito para o cascalho. Não foi suficiente. Os vereadores da oposição estão trabalhando para abrir uma CPI. E não existia nenhum sinal de obra na via pública. Existia a abertura de uma rua, e na extensão desta rua, que foi aberta pelas máquinas da Prefeitura, usando o maquinário da Prefeitura, existiam pedras depositadas na extensão desta via que foi aberta. Se o objetivo era estabelecer ali um depósito de pedras para depois ser colocada na estrada pública, elas não poderiam estar espalhadas daquela forma. Eram necessárias sete assinaturas para fazer o pedido de abertura da CPI. A oposição conseguiu nove, mas a bancada de apoio ao governo disse que a CPI é desnecessária. O acesso em que o vereador faz a denúncia aonde estão as pedras, correto, é dentro de uma propriedade privada. Por quê? Porque este proprietário, ele cedeu esse espaço para que seja depositado essas 20 cargas de pedra, porque não tinha condições dessas pedras serem depositadas na estrada. Então, lá dentro, foram depositadas as pedras, as pedras estão sendo retiradas de lá, para serem espalhadas nessa estrada. Então, configura muito bem aqui este acordo público-privado que a comunidade sai ganhando. Mas essa não foi a única parceria que acabou gerando dor de cabeça para a prefeitura. Existem muitas outras obras idealizadas nos mesmos moldes que ainda não foram concluídas, porque a prefeitura acabou não cumprindo a parte dela no acordo firmado com os moradores. Um exemplo é a estrada João Franciscato, no bairro São José. Aqui, a prefeitura ganhou o meio fio e o material para a base do asfalto de uma empresa. Esse material foi todo usado, mas a camada asfáltica, que era a parte da prefeitura no acordo, ainda não veio. Abandonou na hora e ficou dessa maneira. Tem dias, tem época que não dá para transitar aqui, de tanto buraco. Isso foi quando, em 2016? Em 2016. E agora dá para observar também pela poeira. Agora vocês estão observando aqui como é que fica os apartamentos, os blocos, principalmente os da frente aqui do condomínio. E desvalorizando muito os próprios apartamentos. Enquanto isso, a base da estrada e os blocos de concreto vão se perdendo com o passar do tempo. O jeito é esperar? O jeito é esperar por enquanto. Bom, e para explicar como funcionam essas parcerias público-privadas, a gente conversa ao vivo com o Alexandre Lima, ele que é controlador geral aqui do município. Bom dia, Alexandre. Como são feitas essas parcerias? Bom dia, bom dia aos telespectadores, bom dia às gurias no estúdio. Como é de conhecimento de muitos, o governo federal tem um contingencionamento do orçamento, inclusive não repassando recursos para obras de infraestrutura que já recomeçaram. Todos nós sabemos as dificuldades do governo estadual, inclusive no pagamento dos servidores. Só para o município existe um débito na área da saúde de mais de 10 milhões. E em Santa Maria não seria diferente se o governo Pozobon não pedisse medidas austeras na redução das despesas, nós conseguimos, só não conseguimos na folha de pagamento. E também com priorização ao pagamento dos servidores em dia. Há investimentos na área da saúde, como foi o Filazero, que zerou o déficit de mais de 60 mil pessoas com consultas e exames. E na era da educação, onde nós conseguimos chamar 177 professores, abrimos 20 novas turmas esse ano e mais 400 alunos entraram na rede municipal, nós ficamos com déficit ainda em investimentos da infraestrutura, que são mais de uma dezena de anos. Então, para que isso possa acontecer, investimentos, por exemplo, em recuperação asfáltica, é preciso que se continuem as parcerias públicas preparadas ou as atuais que nós temos com o cidadão de Santa Maria. E como elas são feitas? Qualquer pessoa pode solicitar, pode pedir essas parcerias? Hoje elas já existem, as pessoas contribuem com algumas escolas, com algumas creches, com os postos de saúde, nas estradas do interior, recuperação de pontos do interior, na recuperação de veículos da guarda municipal. E agora, para que se possa fazer em obras de infraestrutura, precisamos enviar para a Câmara um projeto de lei para aprovação da Câmara do Programa de Parceria Público-Privadas e também da aprovação do Plano Diretor, que desde 2015 estava parado, que agora também está na Câmara de Vereadores, para que nós possamos contratar os recursos do Avançar das Cidades, recuperação, para nós recuperarmos a trafegabilidade das nossas ruas e priorizarmos as ruas que não têm asfalto também, onde passa o transporte coletivo. Interessados em estabelecer algum tipo de parceria assim, deve procurar a Prefeitura? Deve procurar a Prefeitura, principalmente através de mutirões e também das associações de bairro. Bom, como que vocês controlam essas parcerias, Alexandre? Nós controlamos a partir da própria controladoria do município, com a Secretaria de Infraestrutura, e temos um cronograma estabelecido de recuperação das vias e também da adoção de praças, parques e jardins e outros aparelhos do mobiliar urbano da cidade de Santa Maria. Alexandre, obrigado pela sua participação no Bom Dia Rio Grande. Ficam essas informações, então, sobre essas parcerias público-privadas. Obrigado, Jayana. Então, claro, Alexandre, nosso controlador geral. Então, as informações, a partir do repórter Maico Rosauro, chegaram às informações da denúncia. O senhor ainda não estava de posse de nenhum documento comprovatório desta parceria. E aí o senhor afirmou, o senhor afirmou na sua resposta através das redes sociais, e aqui elas se complementam, de que lá naquele local existia uma parceria com os moradores lá daquela região. O senhor, quando o senhor informou isto, de que forma o senhor sabia que existia essa parceria lá com os moradores? Primeiro, vereador, corrigindo, eu não tinha nenhum documento comprovatório da parceria, assim como eu não tinha, até o momento, nenhum documento formal da denúncia. A denúncia, o pedido de informação foi feito dia 26, que foi protocolado na prefeitura, e antes mesmo do pedido de informação que foi protocolado pelo vereador Marion na prefeitura, eu já tinha feito o pedido de informações de forma formal à Secretaria de Infraestrutura. A partir da provocação que eu tive via WhatsApp, eu respondi via WhatsApp também, a partir do contato também via WhatsApp, para o Everton, que é chefe de gabinete do secretário Almeida Rosa. E, a partir das informações que ele me forneceu, eu, como comumente faço, em educação e bons préstimos, à imprensa, que também o faz para a prefeitura quando nós precisamos, respondi prontamente e tenho total confiança, tinha total confiança e continuo tendo nas informações que foram a mim fornecidas e repassadas. E deformam... Essas informações... Então, essas informações, quando o senhor deu a explicação na rede social, o senhor já tinha as informações por parte do funcionário Everton? Eu não sei se... o WhatsApp, tecnicamente, é considerado como uma rede social ou um veículo de comunicação interno, mas eu fiz... No Facebook, no Facebook... Não, no Facebook eu não fiz manifestação nenhuma. Foi só via WhatsApp? Só via WhatsApp em resposta à pergunta que o repórter me fez. Certo. E na publicação do vereador Marião Mortares, o senhor não fez nenhum comentário? Não. Foi só o prefeito Jorge Possubão, então? Eu não saberia lhe dizer. Certo. Porque o prefeito, ele colocou uma justificativa ali. E de posse dessas informações, quais foram os procedimentos tomados pelo senhor? Eu já lhe expliquei agora há pouco, acho que na resposta anterior, que eu fiz o pedido de informação no dia 26 de fevereiro, à Secretaria de Infraestrutura. E como é feito, de que forma é feito pela controladoria o controle das parcerias público-privadas? Na controladoria existe um acompanhamento, de que forma é feito esse controle? Vereador, como o senhor sabe, o município de Santa Maria, para que pudesse ter parceria público-privada, teria que estar contemplada na LDO. E assim não está. E essas parcerias que estão sendo feitas, mesmo não existindo, essa parceria público-privada. Mas, como o próprio secretário hoje afirmou aqui, o termo que ele usou, o Marcelo, por gentileza, o termo que o secretário usou hoje como parceria, um termo de reciprocidade. Esses termos de reciprocidade, eles têm um acompanhamento, de que forma tem, pelo controlador geral? Vamos lá. Não são só termos de reciprocidade. É a simples formalização das doações que qualquer organização, pessoa física ou jurídica pode fazer. Então, o artigo 14 da Lei Orgânica, de 1990, depois atualizado em 2004, esse é o artigo 14, ele possibilita que sejam feitas as parcerias. Ele, porém, não regulamentado foi até o momento. E essa é a nossa preocupação maior, porque as parcerias, aos longos dos anos, elas são feitas, independente de qualquer governo. Como eu explicava na reportagem, eu não tinha visto ainda, foi a primeira vez que eu vi a reportagem. Como explicado na reportagem, as dificuldades financeiras do governo federal são latentes, com o contingenciamento de recursos, inclusive para obras em andamento. O governo estadual, também, todos nós gaúchos, sabemos as dificuldades que o governo do Estado tem, inclusive para honrar a folha de pagamento. No município, não é diferente se nós não tivéssemos tomado algumas medidas austeras na redução de despesa. E o prefeito Pozobon, ele e o Sérgio Sequim, nosso vice-prefeito, sempre orientaram que a prioridade número um era honrar o pagamento do salário dos servidores em dia. E isso nós estamos conseguindo fazer. Também pediu para que nós investíssemos mais em saúde, conforme foi explanado por mim na entrevista. Nós conseguimos, através do fila zero, diminuir, ou quase que zerar, a demanda de exames e consultas. E também, na parte além do fila zero, nós investimos mais mais do que o mínimo exigido em lei, que é 15% na saúde da receita corrente líquida, nós investimos em torno de 10 milhões a mais. Na área da educação, também nós conseguimos investir mais do que os 25% mínimos em cima da receita corrente líquida exigidos por lei, mais de 10 milhões na área da educação. Contratamos 177 médicos, acolhemos o ano passado da rede estadual 601 alunos que são da rede estadual, que não são responsabilidade do município. Contrador, desculpe eu lhe interromper. Pois não. Eu acho que nós vamos ter que ser mais objetivos nas respostas para que a gente possa não se estender demais. Pois não. Eu gostaria que a gente pudesse ser mais objetivos. Abrimos esse ano na educação mais 20 novas turmas e acolhemos mais 400 alunos também na rede infantil. Diante desse crescimento de demanda e pressão sobre a despesa, nós também temos por outro lado que trabalhar no aumento da receita. Porque ao longo dos anos, também nos últimos anos, a nossa receita poderia ter sido maior se algumas ações fossem tomadas. Mas não é o caso. Então, para que nós pudéssemos zerar esse déficit de investimentos, também era necessário que fossem feitas parcerias. E ao longo dos anos, das últimas décadas, e ao longo dos últimos governos, também foram feitas parcerias. Por esta lacuna, por essa falta de regulamentação do artigo 14, não existe um procedimento padrão formatado legalmente, não foi regulamentado nem por decreto, que houvesse uma padronização ao longo dos anos entre as secretarias e entre os servidores das secretarias para que fizessem o procedimento único padrão. Então, nós não temos um termo de doação, um termo de reciprocidade ou qualquer outra padronização. E é isso que nós estamos trabalhando. Já aconteceu na atual gestão alguma outra parceria público-privada de melhoria de estradas ou semelhantes que o senhor tenha conhecimento? Vereador, é importante dizer que, tecnicamente, as PPPs não existem ainda no município. Quando assim passarem a existir, nós teremos que tratá-las inicialmente na LDO, no plano por anual e depois na LDO. Parcerias, parcerias previstas, inclusive, na lei orgânica pelo artigo 14, são execuíveis ao longo dos últimos anos, pelo menos que eu acompanho, desde a época em que se faziam parcerias para o asfaltamento, o empedramento e a canalização de algumas ruas da cidade. e isto era feito já parcerias ao longo dos últimos anos e ao longo dos últimos governos. Pelo menos estas já existem há bastante tempo. Há exemplo do que aconteceu também neste caso que está sendo objeto, assim como esta, existiram várias outras. Neste governo, existiram algumas que são importantes, que se diga, com, por exemplo, a parceria da recuperação das motos e veículos da Guarda Municipal que estavam parados há mais de ano, com a parceria com o CDL, o Sindy Lorz e a Abramoto. A parceria em Banhados, a parceria em Santa Flora para o Concerto Caminhão, a parceria última, agora, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para a legalização das pedreiras. Então, este é um trabalho de parceria que vem sendo feito por este governo, vem sendo feito ao longo dos últimos anos por diferentes governos de diferentes partidos. Só fazendo um parêntese aqui, eu gostaria de pedir a compreensão de... Nós sabemos que o plenário tem um agendamento para uma atividade hoje ainda aqui, como nós, hoje, nós temos duas oitivas extremamente importantes, antes com o secretário Almeida Rosa, agora com o secretário Alexandre Lima, e não foi possível não nos estendermos um pouco mais no horário. Então, nós vamos... Por isso que estamos pedindo sem prejuízo aos esclarecimentos dos fatos, mas tentar ser objetivos. Todas as parcerias, como o senhor nos falou, que não existe legalmente parcerias que estejam amparadas de forma legal dentro do município, e este tipo de parceria estabelecida lá, objetivamente, neste caso, das denúncias do vereador Maril Mortari, quando o secretário Almeida Rosa diz que houve um termo de reciprocidade, esse termo, ele passa pelo conhecimento do controlador geral ou é feito diretamente na secretaria? É feito... A parceria é feita diretamente na secretaria. Certo. Então, os documentos necessários para a realização deste tipo de parceria são documentos simples, estabelecidos entre a secretaria e o contribuinte? Exatamente. Não passa pela controladoria? Não, não passa. Quanto ao princípio da publicidade na administração pública, quais foram as medidas tomadas para publicizar esta forma de parceria? Se mais contribuintes, se na frente da sua casa, na sua rua, na sua estrada, existem problemas e que eles queiram também estar disponibilizando serviços, de que forma a gestão pública publiciza esse tipo de parceria? Até agora, o artigo 14 da lei orgânica não regulamenta, vereador. O senhor tinha conhecimento de que a Secretaria da Infraestrutura na data dos dias 23 e 24 estaria realizando obras na localidade do Minuano e que a tal obra importava em abrir uma estrada na propriedade particular para empredrar a estrada? O senhor tinha conhecimento? Não. Em entrevista que nós acompanhamos agora na RBS no dia 28, o senhor informou que precisaria ser enviado para a Câmara o projeto de lei para que as parcerias de infraestrutura pudessem ser feitas. Em que data esse projeto foi enviado para a Câmara? A gente sabe que ainda não foi aprovado e esta lei, é a partir desta lei que essas parcerias poderão ser oficializadas, secretário? As PPPs precisam do projeto de lei para ser encaminhado para a Câmara. Certo. Também na mesma entrevista, vinculada no dia 28, o senhor afirmou que teriam um cronograma estabelecido para a realização das obras de melhorias em qual cronograma contemplava a estrada Antônio Ovidio Severo? Cronograma de? O senhor afirmou na entrevista que existia um cronograma estabelecido para a realização das obras de melhorias nas estradas. Em qual cronograma contemplava a estrada Antônio Ovidio Severo? Na reportagem existe a citação de dois cronogramas, digamos assim, duas linhas. Uma apresentada pelo repórter, que era daqueles meios-fios das parcerias que já tinham sido estabelecidas nos outros governos, que tinha sido feita a colocação dos meios-fios, pluvial, enfim, e já a preparação do solo com o empedramento, e estaria aguardando o asfalto, que seria a última etapa. Creio eu que esse seria um cronograma. E o outro cronograma que existe é o de trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que mais recentemente passou a informar a Casa Civil dos trabalhos que eles vão executar. Existe aqui também eu lhe pergunto, secretário, o corregidor, controlador, desculpe, existe algum procedimento que a administração pública tenha instaurado para apurar o fato ocorrido no dia 24 de fevereiro? Só um pedido de informação até o momento. Pedido de informação. E eu só para lhe informar que, de fato, não existiu dentro nenhum cronograma da Secretaria de Infraestrutura esta ação ocorrida. e nós pedimos informação e todo cronograma anual da Secretaria não tem nenhum, nada está contemplado no cronograma. Então, por isso que a gente reforçou essa pergunta. Pois não. Segundo informações vinculadas e declarações, o então proprietário da área, onde estariam sendo empedradas a estrada e onde seriam colocadas as máquinas, o mesmo teria comprado 20 cargas de pedras e 800 reais em combustível. Qual documento hábil foi apresentado à controladoria para confirmar tal informação ou não foi encaminhado nada para a controladoria? Eu dei o prazo de 30 dias para que a Secretaria me informasse e, casualmente, está encerrando hoje. Deve estar sendo entregue hoje, se é que já não foi entregue durante o dia, na controladoria para que eu tenha conhecimento e acesso às informações. antes desta ação, não foi nada informado à controladoria. Não foi nem pedido e nem informado. Certo. Quanto à informação de que a Prefeitura teria trabalhado na melhoria da entrada da propriedade, ao que exatamente se refere tal informação vinculada no site da Prefeitura no dia 26 de 2 às 11 horas e 47 minutos. O senhor entende de que esta ação, onde ocorreu uma abertura de um espaço particular, para lá, lá foram distribuídas pedras nesta entrada, e com máquinas atuando lá, com funcionários atuando lá. O senhor entende, como controlador geral, de que, será que antes, antes da sua afirmação categórica de que existia uma parceria que estava, o senhor, como controlador, não teria que ter buscado todas as informações para tentar buscar as informações para que isto, pelo controlador, de fato, ter certeza que ali não estava sendo cometida uma ilegalidade, algo que estivesse fora da legalidade e que poderia trazer problemas para o gestor. O senhor não teve essa preocupação, secretário? Eu tenho essa preocupação, vereador, diariamente, pela própria função que eu estou, o senhor acompanha o processo eleitoral e soube e sabe das minhas atribuições antes do período eleitoral. Assim como o senhor também acompanha, vou chamar de senhor, tranquilo, sabe das minhas atribuições depois do período eleitoral, agora administrando junto com o prefeito Pozobon ajudando na administração da cidade. Eu acho que é inegável que houve um encorpamento, foi dada uma atenção maior à controladoria, eu estando lá. É importante dizer que a corregidoria no ano passado instaurou 188 processos, ou seja, mantendo a média desde 2014. Nós tivemos também no controle interno mais pessoas trabalhando no controle interno. Nós auditamos os dez maiores contratos que a prefeitura tinha no ano passado e esse ano vamos auditar ainda mais. O controle interno foi elogiado pela Controladoria Geral da União pelo trabalho que vem fazendo. E na alvedoria também, que é um canal de comunicação que o cidadão tem para o município, inclusive para elogiar, também foi encorpado. Então, a Cagem, que nós chamamos, que contempla esses três órgãos, ele assumiu uma relevância maior nesse governo. E lá, todas as investigações que nós fizemos, diferente, por exemplo, do Congresso Nacional, que algumas investigações acabam em pizza, nós lá, se tivermos que cortar na carne, e há uma orientação do prefeito, nós temos que cortar na carne. O ano passado, entre demissões e exonerações, três servidores foram demitidos e ou exonerados. E quando feita uma denúncia que não pelo canal que formalmente deve ser feita, é feita, o canal de comunicação formal num final de semana, por exemplo, poderia ser o portal da transparência, que lá o cidadão pode se comunicar aos sábados e domingos, ou então, a partir da segunda-feira, como foi feita, ou 156 por e-mail, enfim, a formalização do pedido de informações e denúncias podem ser feitas. Eu também creio que quando perguntado, quando perguntei para um CC que foi o Everton, que eu adjunto, ele me responderia com a maior veracidade. e é assim que eu procedo, eu tenho a maior confiança em todos os CCs que a prefeitura tem hoje, assim como posso perguntar formalmente, verbalmente, por WhatsApp, as respostas que eles vão me dar também contêm a maior verdade e plura clareza. Aquela informação que está no portal, foi publicada no portal da prefeitura, de que a afirmação é esta, a prefeitura teria trabalhado na melhoria da entrada da propriedade. Ao que exatamente se refere tal informação vinculada no site da prefeitura do dia 26 aos 11h47? A informação é assim, a prefeitura trabalhou na melhoria da entrada da propriedade. Estava na nota, Verdun? Isso. Está na nota? Exato. Então, acho que não há subjetividade nenhuma, acho que a nota oficial é bastante objetiva e esclarecedora. Eu não me lembro do conteúdo da nota. Porque ela fala que trabalhou na melhoria da entrada da propriedade, então, essa é uma pergunta por isso que eu refaço. Se está na nota... Está bem. E chegou na ouvidoria alguma reclamação sobre o estado da rua Antônio Ovidi, Antônio Ovidi Severo? É costumeiro chegar a reclamações de problemas de ruas na ouvidoria? É comum, sim. Quando nós entramos no governo no ano passado, não havia essa mensuração. A partir de janeiro do ano passado, nós começamos a mensurar os dados e, naquela época, a maior reclamação era a iluminação pública. Nós chamamos a empresa, mostramos os números e conseguimos melhorar o serviço para o cidadão. E, depois que vieram as chuvas, eu não me lembro que época do ano foi, obviamente que, com a vinda das chuvas, a reclamação por buracos se manteve em primeiro lugar. Com referência a esta estrada... A esta eu tenho que estudar, eu tenho que verificar. Eu não tenho... Porque são em torno de 300 pedidos de informação, acionamentos da ouvidoria, eu não posso me dizer nem que sim nem que não, com certeza. Está bem. A última pergunta de minha parte. Sabemos que o prefeito Jorge Pozzobon e o vice-prefeito Sérgio Sequin, próximo ao meio-dia, tomaram conhecimento do fato ocorrido lá no local. Inclusive, de que um funcionário, um responsável pela equipe, ele... O que chamaram de abortar a missão. Eles acabaram os funcionários voltando para o pátio da secretaria, as máquinas retornando também logo após as denúncias do vereador Mario Mortari. A partir das... Próximo das 11 horas, próximo meio-dia, o vereador Mario Mortari procurou o prefeito e o vice Sérgio Sequin lá na Santa Marta, onde estavam em uma atividade. E os comunicou do fato e dizendo que havia uma suspeita de irregularidades. Neste momento, segundo o secretário de infraestrutura, houve o contato com ele para saber sobre este fato. O prefeito ou o vice-prefeito, eles, em determinado momento, entraram em contato com o senhor também para o comunicar ou saber sobre se o senhor sabia desta ação lá no local? Não. Não entraram em contato porque normalmente sábado e domingo, vereador, eu desenvolvo atividades profissionais na minha empresa. E, como eu lhe disse anteriormente, a primeira comunicação que eu tive foi por um repórter e o prefeito me esclareceu os fatos no domingo, no almoço, que nós sejamos juntos. Está bem. E, diante das informações que o senhor recebeu, que o senhor, desculpe, que o senhor está encaminhando pedido de informações e, em caso de que o senhor venha a entender que lá ocorreu ato que foge da questão legal, fora da legalidade, o senhor, como controlador geral, quais as suas atitudes que o senhor irá tomar? Todas as necessárias. A Câmara de Vereadores, ultimamente, recentemente, nos ajudou nas investigações a respeito da sindicância que nós tínhamos a respeito do sucateamento do Parque de Máquinas. O trabalho que a Câmara de Vereadores fez aqui com a contratação de um perito e das investigações com oitivas que fez aqui nos agendou e muito na conclusão da nossa sindicância lá. E, assim, dessa mesma forma. Todas as investigações oitivas, informações que foram obtidas aqui e as que nós tivermos lá podem ser somadas e vão ser objeto de todas as ações necessárias que nós teremos que fazer. Obrigado. Eu deixo agora os questionamentos posteriores, se entenderem necessários. Vereador, vamos... João Caos, por gentileza. Quero cumprimentar o nosso amigo e corregedor do município, Alexandre Lima. E também, mais uma vez, os nossos telespectadores, que são a parte mais interessada nessas questões, que são questões que interessam ao nosso município. E queria também já deixar claro aqui que eu sou e certamente sempre serei um ferrenho defensor da coisa pública. Não consigo imaginar alguém se aproveitando do que é público em benefício próprio. Sempre fui, quem me conhece, desde que eu vim nessa casa, inclusive tive alguns problemas ou alguns desacordos por ter essa postura. e não ser indiferente ou diferente nessa questão. Essas parcerias, eu concordo com o vereador quando ele diz que parcerias não são tão oficializadas, porque parcerias privadas públicas têm que fazer parte das duas coisas. Eu vou colocar aqui o meu entendimento disso. Se eu tenho uma propriedade e essa propriedade eu posso usar a máquina, aí sim, as patrolas, o rolo, enfim, eu vou ter que pagar por isso e fazer uma parceria escrita, ver se o município não sai lesado. Isso não é proibido. Isso sim me parece ter parceria. Agora, quando é na área do município, qual for a área, aquela estrada ou outra área, de certa forma é um incentivo do contribuinte para que aquilo aconteça. Ele dá alguma coisa ao município e incentiva para que a secretaria X ou B vá lá e faça aquele serviço mesmo não estando no cronograma. Então, é o que me parece que eu vejo aí. Eu não estou dizendo que é isso, o vereador. Então, certamente, não é uma parceria, porque se fosse parceria tem que ser dentro da propriedade dele, sim, aí teria que ter documentado, enfim, e aí não justifica, nada justifica sem ter documento lá dentro da propriedade. Então, eu queria deixar isso bem claro para o secretário, mas também queria dizer que o secretário Almeida esteve aqui e o vereador fez muito bem o questionário, 35 perguntas, a gente só complementou algumas, eu e o vereador Jorjão, em cima daquilo que poderia ser alguma lacuna, enfim, e acredito que o senhor também, e essa vai ser só a minha pergunta, vou voltar também no Valdir, vereador Valdir, quais os passos que a prefeitura tomará no sentido do esclarecimento, ajudar a comissão, enfim, para que a gente possa ter lisura e ter o entendimento de que, se houve um mal, alguém tem que pagar por isso, e se não houve, que fique bem claro. Então, essa é a preocupação que a gente tem e que o secretário nessa posição que ele está, nessa função dentro do município, certamente, vai tomar as medidas que a gente gostaria de saber exatamente qual era, e até então eu entendi toda a resposta deles, e o secretário também, Almeida, fez bastante papel dele. Então, só para esclarecer bem, quais os próximos passos do município em cima desse caso, se o senhor entender necessário. ótimo, ótima pergunta. Os procedimentos que nós estamos tomando, a partir do acontecido, é a elaboração de um decreto de regulamentação do artigo 14, que torna mais claras e transparentes as parcerias. Já está com o gabinete de governança, a minuta do decreto, também, por proposição do próprio controle interno, estas parcerias, quando padronizadas por intermédio de um instrumento, elas serão colocadas à disposição no portal da transparência da prefeitura. O prefeito aqui já anunciou, quando da sua vinda aqui na última quinta-feira, que muito em breve será regulamentado. o artigo 14, que tornará mais transparentes as parcerias. E eu aproveito a oportunidade, para todos os vereadores, todos os presentes, que talvez, por uma falha de todos nós, gestores, legisladores, enfim, no momento em que está muito em voga as fake news, é importante que as nossas notícias também não sejam transformadas transformadas em fake. E também o cidadão que é do bem, o cidadão que é do bem, que quer colaborar, não pode ser confundido com alguém que seja corrupto, que tenha má índole. Então, a preocupação do governo em também regulamentar essas parcerias e tornar mais transparentes essas parcerias, é no sentido de dizer que é importante que continuem as parcerias como são feitas em escolas públicas, escolas do município, como foi feita com a guarda municipal, como foi feita com os sindicatos trabalhadores rurais, como está sendo feita com a FEPAGRO na recuperação das pontes. Então, essas parcerias é importante que recebam o nosso incentivo, que recebam a nossa colaboração no sentido de legislação, de transparência, para que elas continuem. Não podemos deixar transparecer que o cidadão, a empresa, a organização que quer estabelecer parceria, que quer contribuir além das suas obrigações como os tributos, sejam confundidas como com alguém que está fazendo algo ilícito. Então, este tem que ser o nosso maior aprendizado pelo trabalho que os senhores fazem de fiscalização. Todas as informações que estão contidas nas perguntas que vocês encaminharam para a prefeitura e aqui nas oitivas, nós já respondemos automaticamente para os órgãos de fiscalização externa como o Tribunal de Contas. A primeira pergunta que o Tribunal de Contas faz quando chega aqui é a relação de todos os servidores, folha de pagamento, salário, horas extras, livro ponto. Todas essas perguntas ou em parte que vocês fizeram já é feita e já é respondida por nós. Todo recurso que é despendido em combustível, em pedra, em cimento, em medicamento, é prestado conta ou para o Tribunal de Contas do Estado ou para a Controladoria Geral da União. Então, há uma transparência em todos, em todas a aplicação desses recursos e não será diferente e não é diferente deste episódio. É mais ou menos nessa direção que eu fiz a pergunta e até para deixar bem claro que a gente, eu até falei com o vereador Valdir agora há pouco, se a gente receber uma proposição de uma pessoa do interior ou até da cidade com a intenção de fazer uma parceria com a prefeitura, a gente vai levar a prefeitura, isso aí não há, você não está fazendo isso aí com a intenção de burlar. Eu acho que essa é a ideia. Não significa que não existe alguma coisa que possa ser, que tenha que ser fiscalizada, mas também não podemos acreditar que uma parceria pública, privada ou um pedido, ou um incentivo seja um crime. Exatamente. Daqui a pouco ele passa uma coisa e aí aquele que está propondo, se ele consegue, ele fica feliz, se ele não consegue, daqui a pouco ele pode virar denunciante. Então, eu gostaria de ser bem claro isso aí, que a nossa intenção como vereador e pedimos até para o Executivo que deixe isso aí bem claro aí na frente para que a gente possa colaborar nesse processo de outras parcerias, enfim, de futuras parcerias para que o município e a população saia ganhando. Então, estou satisfeito, presidente. Vereador, Jorge Trindade, Jorgeão. Senhor secretário Alexandre, é bom que coloque as questões mais práticas que já foram elaboradas e como um acordo aqui em relatoria, mesa, ao depoente anterior, secretário Almeida Rosa. O senhor mesmo colocasse há pouco que o senhor não era sabedor dessa dita parceria, ou seja, dos moldes que foram efetuados, mesmo sabendo que o que é permitido hoje é o termo de repressividade. Por que eu coloco dessa maneira? Todo esse tempo o projeto está a vir a esse poder legislativo que tem ajudado não só nas questões do trato de governo, ou seja, as questões da formatação e aprovação de projetos que vêm de interesse da comuna. O senhor acha que não pecou até então o governo não ter mandado, não urge, como diz o prefeito Sequim, vice-prefeito, de ter vindo essa questão da regulamentação no artigo 14 para formatar de fato as PPP que vêm de interesse em muitos governos, não só na esfera federal e estadual, e aí você faz um paliativo, paliativo, veja bem, quero colocar para o senhor, na questão desse termo que vem acordado. E aí, como o senhor mesmo é sabedor e colocou que até então o senhor não sabia, se não é da denúncia do vereador, qual é fiscalização real, além de nós, vereadores, que somos de fato formatadores de lei, fiscalizadores, qual a transparência, ela fica dúvida, até então da formatação dessa lei, porque as perguntas técnicas, veja bem, coloquei, foi colocado o depoente anterior. E assim como foi com o acordo, o presidente já fez o encaminhamento, eu só queria um esclarecimento maior de sua parte nesse quesito. A lei orgânica é de 1990, o artigo 14 desde lá existe, houve uma atualização em 2004, então nós temos aí, em 1990, 2000, 2010, 37 anos, 37 anos, e não houve regulamentação, quer dizer que o prazo de 30 dias está bem tranquilo, está esperando só um parecer da DPM em relação à transparência, se é possível dar divulgação aos nomes, porque também nessa época eu tenho dito de fake news, nós temos que tomar cuidado para as nossas news não se tornarem fake, ou seja, as nossas informações não se tornarem falsas. Por exemplo, eu também gentilmente recebi a transcrição do depoimento do vereador Marion, que tinha ouvido de um servidor que lá estaria sendo construído um centro de eventos. então esse diz que diz que muitas vezes ele é prejudicial a quem quer que seja, neste caso as partes envolvidas, porque na prefeitura não há nenhum pedido de licenciamento de projeto, licenciamento para obra, assim, uma regularização desse cidadão. Então, nós temos que tomar cuidado daquilo que a gente reproduz e é isso que eu também estou tentando fazê-lo na corrigedoria. Então, entenda-se que está tramitando e a Casa Civil, ou seja, o governo, vai estar mandando, remetendo para a regulamentação dessa Casa. Hoje, nós pedimos o parecer da DPM. Seria da minha parte, senhor e senhor presidente. Agradeço. Obrigado, vereador Jorjão. Só para complementar, eu pergunto ao controlador se este processo, esta denúncia, ou toda esta repercussão que deu este fato, ele acelerou no governo o processo de regulamentar, através desse decreto, esse processo de parceria público-crivada, ou já tinha um planejamento e está correndo dentro do planejamento normal? Ou este episódio, ele, de alguma forma, contribuiu para acelerar esse processo de legalização? Ele não só acelerou, como virtuoso foi, para iniciar algo que nós estamos esperando há 37 anos. Então, essa é a contribuição do papel da Câmara de Vereadores, de fiscalizar e legislar em consonância com o município, com a controladoria geral do município. Bom, o artigo 14, o artigo 14 da lei orgânica, ele traz que deve ser recolhido previamente à remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens. Nesta questão, esta... Eu estou com dificuldade daquele termo que o secretário de restante de todos usou, o termo de reciprocidade. Ele está enquadrado dentro desse artigo 14? Não é o caso. Muito provavelmente não é o caso. É, porque ele... Aqui ele diz que teria que ter esse termo de responsabilidade e aí a pergunta que fica se houve recolhimento de alguma taxa em favor da prefeitura para a utilização das máquinas ou caminhões para o transporte das pedras. Porque ele... Porque, segundo a parceria, o proprietário daquela área onde as pedras ficaram depositadas por um período, elas... O proprietário teria doado o óleo diesel, R$ 800 para abastecimento, crédito no posto para abastecimento, e mais as 20 cargas de pedras que não foram, na verdade, a totalidade usada naquela estrada. Mas que houve esta parceria, ou esse termo de reciprocidade que o secretário, inclusive, vai nos enviar posteriormente. Mas este tipo de conduta, ou seja, de parceria, ele não se enquadra dentro do artigo 14. Este está me parecendo que não. Com a chegada das informações para mim e com o andamento das oitivas investigações aqui, creio que ficará melhor elucidado. Mas não é o caso, e aí a brecha na legislação. Exato. E aí, não vem muito ao caso da sua atribuição, mas como membro do governo, e como o senhor mesmo disse, este é um governo que o senhor tem uma responsabilidade, tem um compromisso com ele, ajudou a eleger este governo. Então, tem, além das suas atribuições legais, também, de primar de que este governo tenha toda a lisura e a transparência. E a gente sabe, nós lhe conhecemos muito bem, sabemos da forma da sua conduta e não é de hoje. O que chamou um pouco a atenção hoje, até com as declarações do secretário Almeida Rosa, e eu quero compartilhar com o senhor esta preocupação, é de que a reação naquele momento dos responsáveis por aquela ação lá naquele local, quando o vereador Mariel Mortares esteve no local e registrou aquela ação, a reação imediata, ela foi de tal forma que se tivesse suspeita de que estaria sendo algo irregular, porque, imediatamente, foram retiradas as máquinas, se abortou a missão, recolhendo, então, isto, isto, para qualquer cidadão, para qualquer um de nós, ele gera uma suspeita, bom, se não estava havendo nada de errado, por que não continuar? Estava planejado para concluir naquele dia, para fazer toda aquela ação, então, isto levanta, e aí, diante de tudo aquilo que eu conheço do senhor, que a sua lisura, e que o senhor prima por este governo que está aí, gera, sim, eu acredito que tem uma grande preocupação de sua parte também, de entender por que que esta atitude foi tomada naquele momento. Vereador, este caso é bastante complexo, porque ele causa também surpresa que o pedido de informação que o vereador Marion fez, ele é datado do dia 22, e foi publicado nas redes sociais com a data do dia 22, e depois se transformou no pedido de informação 3214 de 2018, então, isso é estranho também, para mim, o fato aconteceu dia 24, pedido de informações, postado na rede social, não, dia 22 de fevereiro, deve ter sido algum equívoco, um pedido de informações a respeito de... do acontecido dia 24, deve ter acontecido algum equívoco, E aí só se tivesse uma evidência, não é? Exatamente, está publicado nas redes sociais. Também, também, o mecanismo para a denúncia não é o Facebook, não é as redes sociais, seria um pedido de informação formal, assim como também uma denúncia por e-mail no portal da transparência. Então, inúmeros são os questionamentos que podem ser feitos neste processo. Agora, não há dúvida nenhuma em relação à transparência que esse governo quer imprimir a todo e, em especial, a este fato. Nisso, nós estamos pensando juntos. Obrigado, nosso controlador geral, Alexandre Lima. Não sei se os colegas têm mais algumas considerações a fazer. eu quero o vereador João Caus. Eu só queria me despedir do nosso público, dos nossos ouvintes, agradecer o secretário, agradecer aos nossos assessores que estamos aqui fazendo o nosso trabalho e sim a nossa equipe, os jornais, enfim, a mídia e dizer para o Alexandre que essa parte eu também fico preocupado. eu fico preocupado porque, inclusive, questionei para o vereador Marion se ele acha que fez no local certo a denúncia. Não deveria ser nessa casa, durante os 21 vereadores, enfim. Então, isso, acho que a nossa sociedade ela carece em se ajustar. Tanto nós podemos errar como funcionário público deve errar, enfim, mas a gente tem que tirar disso proveito e nunca que a população saia perdendo. Nunca que a população saia perdendo, nem que a gente tiver que sofrer um pouquinho na própria carne. Então, nossa contribuição como vereador é essa, o foco é esse, achar os melhores mecanismos para que o bem público seja protegido e não que, às vezes, a gente use algumas ações em benefício próprio sem se preocupar com o outro ou com o próximo. Então, acho que a prefeitura tem que se preocupar com os vereadores, os vereadores têm que se preocupar com a prefeitura para que quem ganha no final dessa história ou que não saia perdendo é a população. Muito obrigado, senhor presidente. Dizer que, para finalizar, secretário Alexandre, a gente já conhece e sabe da sua postura como cidadão, como o homem em si está ocupando esse cargo de relevância à frente do governo que vossa senhora elegeu e tem que defendê-lo. Mas, quanto à questão do vereador Marion Mortari, se ele procurou os meios não propícios às redes sociais, como fez, ele é detentor do mandato. Ele tem que assumir de todas as formas, mas ele o fez. Fez num tom provocativo. Também tem o seu mérito. E o senhor tem a certeza esse relator com a sua imparcialidade aos anos, aos quatro mandatos que eu tenho nessa casa, com certeza, está participando de algumas, de outras comissões tão importantes como esta. Nós vamos estar à margem, à margem de qualquer interesse que venha ofuscar a nossa relatoria. Nossa relatoria vai ser, com certeza, imparcial e apuradora de todos os fatos, todos os fatos dessa comissão. o senhor tem a certeza. Quem nos assiste também, os membros dessa CPI, tanto o Valdir como o Carlos, são sabedores disso. Trabalho, muito trabalho para nós apurarmos os fatos mesmo e a lei que venha para essa casa para ser melhorada, de fato, e nós queremos sim não fazer uma caça às bruxas, manter a imparcialidade e apurar os fatos, os fatos reais mesmo do episódio acontecido. Agradeço a sua presença, mais uma vez. Obrigado, vereador Jorge Trindade. só pedindo aos colegas de que logo após encerrarmos aqui a oitiva que estamos encerrando agora, do controlador-geral Alexandre Lima, nós vamos precisar de dez minutinhos para nós já estabelecermos o cronograma das próximas oitivas da nossa comissão. Quero agradecer à TV Câmara, nossos profissionais, funcionários, a todos os assessores que estiveram, os vereadores, a imprensa, na pessoa do Michael Rosau e do José Mauro Batista e demais, membros da imprensa, a presença durante praticamente toda a oitiva também do me desculpe se eu não estiver correto, o nosso ex-procurador da casa, o Marcos Mascarenhas, que hoje é o subintendente da casa civil, é isto? Subchefe da casa civil, então, acompanhando aí também o ex-procurador da casa e também agradecendo ao Marcelo, que é o funcionário secretário dessa comissão, profissional funcionário da casa e membro da procuradoria da nossa casa legislativa e também a presença durante todo o tempo aqui do nosso procurador da casa, o Lucas. Então, a gente fica satisfeito, acho que produzimos bastante na tarde hoje, nosso muito obrigado ao Alexandre e quero dizer que, independente da forma com que essa denúncia chegou até nós, nós queremos esclarecer os fatos. Se ela eu quero aqui também reafirmar que o vereador Marion Mortari tem uma grande história nesse poder legislativo, é um grande parlamentar, um grande representante do povo de Santa Maria e tenho certeza que ele, na sua atribuição de vereador, teve e tem a melhor intenção de que as coisas sejam esclarecidas. Então, eu acho que o vereador Marion Mortari, ele também tem neste episódio, eu acho que ele tem uma importância muito grande de contribuir e ajudar o município. Portanto, agradeço, Alexandre, e se necessário for, e também lhe pedimos, nós vamos lhe pedir logo que tiver informações nos seus pedidos que o senhor está fazendo como controlador, nós vamos solicitar também informações que possam contribuir com a nossa CPI. Então, eu agradeço ao senhor e deixo o microfone se o senhor quer fazer algumas considerações finais e, a partir daí, nós vamos, obrigado, então, vamos interromper por três, de três a cinco minutos para dar sequência à nossa comissão para traçar o cronograma da nossa CPI. Obrigado. Obrigado. Obrigado.